Oitavo páreo é o Prêmio Warrant. Por fora, o humanitarista mal pisado. Atenção! Foi dada a partida para o oitavo páreo do programa. E ligeirinha, Lady Cook vai tomando a primeira colocação. Avança a competidora meia dúzia humanitarista e procurada Reina Louca. Reina Louca força, tenta a segunda, avança por dentro, tenta a primeira, Lady Cook recolhida em segundo. Reina Louca tomou a ponta, livrou cabeça e pescoço de vantagem. Lá por fora, a competidora Lady Cook em segunda. Avança o humanitarista, vai avançando aberto o Olympic Factory. Quatro éguas vão brigando pela primeira colocação. Reina Louca tem cabeça, lá por fora o Olympic Factory força, bota do lado. Pelo meio, na esteira, vem a competidora número um, Lady Cook. Sobrou para a quarta, a competidora meia dúzia humanitarista. Vai se aproximando, em quarto agora, a Mayacoba. Vão se aproximando da curva de chegada. Olympic Factory, um corpo, um de luz, contornam a curva de chegada. Entram pela reta final e o Olympic Factory mantém um corpo de vantagem. Lá por dentro, a Reina Louca em segundo. Lady Cook avança por fora, vem se juntar na luta pela segunda colocação. Olympic Factory ponteia. Lá por dentro, avança a Reina Louca. Vai avançando Lady Cook por fora, juntamente com Mayacoba aberto. E lá por dentro, a competidora de número 4, Glórias Dance, trazendo ação. Pisaram a seta dos 300 do vencedor, Lady Cook e Mayacoba. Estão emparelhadas, brigando pela primeira colocação. Por fora, Mayacoba tem vantagem. Livrou um corpo de vantagem, Lady Cook vai lutando pela segunda colocação. Com a competidora lá por dentro, o número 4, que é a Glórias Dance. Na ponta, Mayacoba. Um corpo inteiro, meio corpo, avança lá por dentro. Cruza uma faixa final. Mayacoba, Glórias Dancer, Fabulosa Net, Lady Cook. E as demais, vamos aguardar o placar. Anunciamos a vitória da 3, Mayacoba.